Então vamos lá, continuando aqui essa parte do imperialismo, então vimos China, como a China se viu obrigada a abrir-se comercialmente, a abrir os seus portos comercialmente, inicialmente por conta da guerra do UOP bancada pelos ingleses e depois por outras nações também, como franceses e alemães, enfim, outras nações europeias que também estavam de olho no muito promissor mercado consumidor chinês. E vimos também que na China a dominação, o imperialismo é um imperialismo de caráter mais econômico do que territorial. Ao contrário, por exemplo, da Índia, que era uma dominação econômica e política, territorial. Então aquele pedacinho de território lá, na China, era considerado da Inglaterra, um pedaço do território inglês. E aí a gente vê aqui o caso mais emblemático, que é o caso japonês, que é muito importante a gente entender porque terá desdobramentos, tanto na Primeira, mas principalmente na Segunda Guerra Mundial, em que a presença japonesa vai ser mais efetiva, digamos assim. Bom, o Japão, assim como a China, ele também estava politicamente fechado desde o século XVII. Por quê? Século XVII, lembrando, é 1600 e pouco. Os portugueses, sim, portugueses, chegaram até o Japão. 1600 e um bocadinho ali. Beleza. E, como era muito comum, como fizeram no Brasil, também fizeram no Japão, nas ilhas japonesas, um processo de evangelização. Ou seja, ao contrário da realidade que esses religiosos encontraram no Brasil, no Brasil nós tínhamos populações indígenas muito dispersas, elas não eram organizadas entre si, não no sentido formal, complexo, eram tribos, basicamente, muitas delas inimigas entre si, com suas divisões internas em termos de idioma e assim por diante, dentro de um território muito vasto. Quando os portugueses chegam ao Japão, eles encontram uma sociedade já complexa, sofisticada, organizada com rei, com dominação territorial, com traços culturais, com idioma, com arte, com escrita, muito sofisticada. Então, os portugueses, eles não conseguiram, assim como na Índia, eles não conseguiram, assim como na China, lembrando que Macau, hoje é um território chinês, antes era território português, tá bom? Você vai a Macau, lá tem as plaquinhas portugueses e chinês, né? Então, a gente vai ver que os portugueses, quando chegam no Japão, eles, os religiosos, começam um processo de evangelização. Tem um filme muito, muito bonito, que trata da história real, chamado O Silêncio, que fala sobre esses jesuítas, esses religiosos, que foram ao Japão, né, para evangelizar. Tal como aconteceu na China, o imperador japonês, ele temia que os europeus, os, abre aspas, contaminassem com seus costumes, com a sua cultura, o povo japonês. Ou seja, uma forma de reagir à ameaça de uma possível perda de identidade nacional. Então, o que que o imperador, o que que os senhores feudais japoneses fazem? Eles expulsam esses religiosos, o cristianismo passa a ser considerado uma religião proibida dentro do Japão, tá bom? E eles se fecham politicamente. Ou seja, eles travam contatos comerciais muito pequenos com Coreia e China, né, que eles têm uma proximidade cultural um pouco maior, e ponto. Então, não adianta, em inglês, português, não vai, não rola. Então, eles estão fechados. E ficam fechados até o século XIX, né. Olha o último tópico aqui. 1854. Já chegamos lá. Como é que era organizado politicamente o Japão? O Japão, ele tinha um shogun, né, o shogunato. Ele era um imperador japonês. Só que, inicialmente, tal qual era no feudalismo europeu, o poder dele era um poder muito simbólico. Na prática, ele não mandava. Os shogunos, eles não mandavam em todo o território. Havia uma aristocracia rural, tal qual os senhores feudais, muito parecido com os senhores feudais na Europa do século, na Europa medieval. Essa aristocracia rural, esses senhores feudais eram chamados de daimio, daimios no plural. Esses daimios, eles eram chefes da aristocracia rural, que se apoiavam em guerreiros profissionais, os chamados samurais, né, aqueles emblemáticos guerreiros japonês, que serviam de forma muitíssimo fiel aos seus senhores, né. Tanto que, por exemplo, era uma desonra para o samurai não ter um senhor a servir, né. Esse samurai, quando não tinha um senhor a servir, era chamado de ronin. Ele era um excluído, digamos assim, dentro da comunidade de guerreiros. Muitos samurais, quando os seus chefes morriam, né, ou quando eles falhavam em proteger os seus chefes, eles, inclusive, se matavam, né. Tal qual era o poder da honra, né, do compromisso entre esses sujeitos, né. Só que, e aí eu peço a vocês licença para adiantar o mapa, a gente falou um pouquinho, ó, né, como a terra é esférica, ela não é plana, vocês sabem que ela é redondinha, né, parecida com a bolinha. E aqui para o lado oeste, costa oeste dos Estados Unidos, ela não é tão distante assim do Japão, tá bom? Se vocês olharem, por exemplo, está mais ou menos aí no meio do oceano a ilha de Midway, não é? Midway significa meio do caminho, não à toa. Os Estados Unidos, ele desenvolve o seu imperialismo dominando porções do território na Ásia, tá bom? O Havaí, né, que ele é incorporado. As Filipinas, olha pra lá, Filipinas em homenagem ao rei Felipe da Espanha. Esse território, ele era inicialmente espanhol, tá bom? As ilhas de Wuhan caíram no meio do caminho. Há pouco tempo teve um embrólio lá entre o povo de Wuhan e a Coreia do Norte, não é? Porque Wuhan é uma base, apesar de ser um país que pertence à Coreia do Sul, tem uma grande base americana na região. E as ilhas de Midway, tá bom? Vai ter uma grandissíssima batalha entre os japoneses e americanos durante a Segunda Guerra Mundial. Batalha de Midway, uma batalha famosíssima, ferozíssima, ferozíssima. Bom, a questão é a seguinte. Os americanos, e assim como os japoneses, foram os únicos dos países que se industrializaram no século XIX fora da Europa, não é? Ora, como eles se industrializaram, eles também promoveram um processo de imperialismo. Olha os Estados Unidos aqui, a setinha, tá na América Central. Cuba, República Dominicana, Porto Rico, Panamá, Nicarágua e várias outras pequenas regiões ali, né? Foram dominadas formalmente ou informalmente pelos americanos. Lembrando, os americanos compraram um Alasca, ó, lá em 1867. O Alasca pertencia à Rússia, ok? A Rússia era uma potência tricontinental. Então, os americanos percebendo, opa, vamos comprar esse troço aqui. Compraram da Rússia e pronto. Então, a gente vê que do ponto de vista geográfico, os Estados Unidos não estão tão longe assim do Japão. E como eu tinha dito, o Japão, ele é um país pobre do ponto de vista de recursos naturais. Então, os japoneses, para poder se desenvolver industrialmente, eles precisaram buscar novos recursos, matérias-primas, mercados consumidores. Tal qual os europeus e os americanos, os estadunidenses. Fizeram exatamente o mesmo processo. Só que o Japão, ele vai pegar aquela área ali do entorno dele. Os Estados Unidos também, área do entorno dele. E chega um determinado momento que os estadunidenses e japoneses vão se estranhar. Esse momento é a Segunda Guerra Mundial. Bom? Bom. Beleza. Voltando aqui, para a gente entender. Ó. Em 1854, eu vou tentar fazer novamente uma setinha. Um vermelho aqui, ó. Os Estados Unidos, ó. Vieram até o Japão. E, gentilmente, né? Gentilmente, entre aspas, convidaram os japoneses a promoverem uma abertura dos portos. Convidaram gentilmente e compram. Eu sou simples. Ou se vocês abrem, a gente vai arrombar. Bom. Essa é a gentileza feita. Então, a partir deste momento de abertura, nisso, eu particularmente acho uma característica muito interessante da sociedade japonesa, que os japoneses são muito abertos às inovações. Então, os japoneses abriram os seus portos e se deram conta do óbvio. O novo jogo é o jogo da indústria. Se a gente não quiser ser dominado pelas potências industriais, teremos nós que nos industrializarmos. E aí, a partir dessa abertura dos portos, né? De travar contato com novas culturas, é claro que os japoneses se deram conta do óbvio. Nossa, tem muita coisa interessante também que os europeus estão produzindo. Então, a gente vai ver que a chamada, esse primeiro tópico aqui, a chamada Revolução Meiji, acontece na época do imperador Mutsushito, Mutsuhito, perdão. Acho que é assim que se pronuncia. Tive algum descendente japonês aí que me corrija. Então, esse imperador e depois os seus descendentes vão promover a chamada Revolução Meiji, que nada mais é do que a modernização japonesa. Os japoneses se deram conta do seguinte, caramba, se a gente não quiser ser dominado, a gente vai ter que dar os nossos pulos. E como é que a gente vai dar os nossos pulos? Simples, vamos copiar tudo que tem de bom que esses caras têm para nos oferecer. Qual é a onda do momento? A onda do momento, meu amigo, é a indústria. Só que, diferentemente da Inglaterra, dos Estados Unidos, por exemplo, em que as grandes indústrias, em que a industrialização, ela foi promovida pelo setor privado, ou seja, por empresas, que pegaram o capital do bolso, tiraram a grana do bolso e bancaram a sua expansão, no Japão vai ser diferente. Essa modernização vai ser organizada pelo Estado japonês, ou seja, pelos governos japoneses. Então, a gente vai ver que a gente toma o modelo europeu, mas quem vai organizar esse negócio aqui somos nós. É um território pequeno, a gente tem um domínio forte, dá para fazer. Como é que a gente faz isso? Simples, o imperador lá atrás, o que ele pegou? Ele centralizou politicamente o Japão. Agora, não tem essa do Daimyo ficar dando piruada, não. Não, agora quem dá piruada aqui é o imperador. Então, a gente domina formalmente de norte a sul, leste a oeste, fechou, é tudo o nosso, o imperador aqui. Sou eu que mando, ninguém vai contestar. Então, o nosso exército, por exemplo, que era um exército de samurais, a gente vai ter que modernizar. A gente chega de espada e arco e flecha, os caras vêm de metralhadora, não tem como. Vão ter que modernizar. Tem um filme excelente sobre isso, chamado O Samurai. Depois eu coloco lá no grupo da gente, para vocês, quem quiser ainda olhar. É um filme excelente, ele trata desse processo de modernização. Ele é um confronto entre a sociedade antiga, representada por um samurai tradicional, que era muito fiel ao imperador, e estava dizendo, ó, imperador, os caras estão te passando a perna, o Japão está perdendo a sua identidade, está perdendo a sua essência. E esse mesmo samurai, ele acaba capturando um general americano, que foi contratado para poder modernizar o exército japonês. Os dois acabam desenvolvendo uma amizade, enfim. E vocês vão ver o filme, vão ver um filme muito legal. Então, o que acontece? O Estado japonês vai se modernizar de acordo com a orientação do próprio governo. Beleza. Com o passar do tempo, aí o que os japoneses fazem? Ao invés de eles ficarem só comprando coisa dos americanos, enfim, dos europeus, eles vão produzir. E aí surgem as chamadas zaibatsu, que se vocês não ouviram, certamente vão ouvir falar, em geografia, principalmente, tipo Toshiba, Hyundai, que são grandes empresas, grandes conglomerados tecnológicos, que vão fazer o quê? Vão dominar o mercado asiático. Eu volto mais uma vez para essa região aqui, do Japão. Olhem aqui no canto esquerdo. Lembra, eu falei que o Japão é pobre do ponto de vista dos recursos geográficos. Então, ele tem que ir para fora. E esse para fora é a ilha de Formosa, que hoje é Taiwan. Tá bom? Formosa pertencia a quem? Portugueses. Aparece um like? Pegaram. Agora é nossa. A Coreia, eles vão dominar em 1910. E olha lá para cima. O pedaço da Manchúria, em 1905. Manchúria era a região da China. E a região de Sajalim. Tá bom? Essa região, o Japão vai bater de frente com a Rússia. Aí a guerra russo-japonesa. Gente, eu vou voltar no mapa. Aqui é muito pequenininho. Não dá para ver direito. Então, o mapa da União Soviética é o mapa mais recente. Mas o que nos interessa é o seguinte. A Rússia, galera, era um gigante. Que vinha lá da Europa até esse pontão aqui da Sibéria. E a Rússia, quando a gente foi estudar a Revolução Russa, a gente ouvi que a Rússia era um gigante de pés de barro. O que é isso? Era grandão, mas não era industrializado. Não era uma potência. E o Japão, pequenininho, industrializado, tornando-se uma potência. Essa região de Sajalim é uma região que estava disputada. É uma região rica. Petróleo e outros recursos também. era uma região rica e que estava em disputa entre russos e japoneses. Aí, os ingleses vão lá, jogam um pouquinho do pozinho da discórdia e japoneses entram em guerra com russos. Para surpresa geral, os japoneses atropelam os russos. para dar uma surpresa que acabou de tanto bater. E todo mundo fica surpreso. Opa, calma aí. Como é que pode um país pequenininho... Olha o discurso da missão civilizatória. Os caras nem brancos são. Os russos, pelo menos, são brancos. Os caras nem brancos são. Pequenininhos desse jeito. Como é que ganha uma guerra dessa? E aí, no plano de vista internacional, o pessoal já saca. Opa! Surgiu uma potência aí. Tem que prestar atenção. Até hoje, o Japão é uma potência mundial. Salvo, não estou enganado, é a terceira maior potência mundial. O talinho entre os cinco, certamente. O talinho entre os cinco. E sendo ainda, hoje, um país pobre em termos de recursos econômicos. Tá bom? Então, o que acontece? Essas grandes zaibats vão ser... Vão promover, junto com o governo japonês, uma colonização naquela região do entorno ali. Se mais uma vez a gente reparar, por que o Japão sai atrasado? Porque a Revolução Meiji começa no ano de 1867, termina ali mais ou menos em 1910. Os Estados Unidos já tinham saído antes. Em 1867, os Estados Unidos já tinham tomado a ilha de Midway. Em 1898, já tinha formalmente dominado as Filipinas, o Havaí e outras tantas regiões aí. Não é à toa que é onde o Japão ataca. Os Estados Unidos acima da Guerra Mundial no Havaí. Então, a gente vai ver que os japoneses, quem sai atrasado, pegam no pior lugar. Então, chega um determinado momento, que até ali em 1910, com a tomada da Coreia, tá ok pro Japão, né? Vamos de pouquinho em pouquinho, passinho em passinho, beleza. Aí vem a Primeira Guerra Mundial. Opa, vamos escolher esse lado aqui, o lado dos ingleses e franceses. Fica mais fácil, né? Os Estados Unidos lutam do lado dos ingleses. Eles lutaram do lado dos ingleses e dos franceses na Primeira Guerra Mundial. Opa, beleza. Aí já na Segunda, o Japão, de forma muito agressiva, quer se expandir. Aí chega uma hora que eles vão bater de frente com os Estados Unidos, né? E fizeram isso na Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ver que esse choque do imperialismo, para a gente fazer uma conclusão, ele vai ter dois grandes desenrolares. O primeiro grande desenrolar, que a gente vai ver com mais profundidade, logo na frente, quando a gente for falar da Primeira Guerra Mundial, Então, o imperialismo, a disputa por mercados, a disputa por colônias, ela é um dos pilares da Primeira Guerra Mundial. É um dos pilares centrais da Primeira Guerra Mundial. Essa disputa, o mundo é muito grande, mas ele não é infinito. Chega uma hora que não tem mais o que dividir. E a lógica desses países, nesse momento, é, eu quero crescer mais. Bom, se o mundo já está todo dividido, e eu quero crescer mais, eu vou olhar para o quintal do vizinho, e o vizinho vai olhar para o meu quintal. Então, isso vai dar, se o vizinho for meu amigo, a gente, juntos, olha para o quintal do terceiro vizinho. E vice-versa. A lógica de um lado, é exatamente a mesma lógica do outro, da Primeira Guerra Mundial. Então, isso vai dar problema, mas eu dou mais tarde. repare, a Revolução Meiji japonesa terminou em 1910, a Primeira Guerra Mundial em 1914. O início do século XX, ele começa muitíssimo tenso. Tá bom? Ele está ali, aquele baldão de gasolina, está esperando alguém riscar o fósforo. A gente vai ver isso nas próximas horas. E outra questão importante, da gente ver, pessoal, é o seguinte, que quando os europeus saem principalmente da África, mas não só, eles, os europeus acabaram exportando a ideia de nacionalismo. Essa é uma ideia estranha aos asiáticos e aos africanos. estranha no sentido europeu. Porque os europeus, eles formulam uma ideia de nacionalismo muito mais profunda. Então, de forma muito simplificada, a gente pode dizer que o nacionalismo é um conjunto de sentimentos que valorizam e exaltam a nação. Quem é essa nação, na ação é todo conjunto de pessoas iguais a nós. E como é que eu sei que o fulano e que a fulana são iguais a nós? Aí nós vamos desenvolver um conjunto de critérios. Nós temos que ter o mesmo passado comum. Nós temos que ter nós temos que falar o mesmo idioma. Não é uma coisa boba que eu vou falar para vocês, mas qual é a diferença entre o inglês e o francês? O inglês fala inglês, o francês fala francês. É mais fácil. É simples assim. Podem ter algumas características biológicas, alguns traços biológicos, mas isso é o de menos. Nós precisamos ter uma cultura em comum. Ora, essa ideia quando chega até os asiáticos e africanos, é os asiáticos e africanos copiam essas ideias. Fala, caramba, é verdade. Nós temos aqui uma noção, uma noção também. Lembra lá da guerra dos cipais? Lembra lá da guerra dos boxers? Respectivamente, Índia e China? Isso também aconteceu na África. depois da Segunda Guerra Mundial, que aí os europeus já vão acabar, Arthur, um minutinho só, só para concluir. Depois da Segunda Guerra Mundial, aí a gente vai ver que esses sujeitos acabam formando os movimentos nacionalistas para a libertação da África. tá bom?